Oi pessoal, boa noite. Aqui quem fala é a cantora Neide Santos. Quero parabenizar, também quero agradecer a Deus por mais este ano que vai entrar, pelo Natal. Feliz Natal para todos os irmãos, para todas as famílias que estão nos ouvindo nesse vídeo. Que Deus abençoe, que seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muito amor entre todos os seus povos. Que seja um ano de muita paz, de muita alegria em cada lar, em cada família. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. E que este ano seja um ano de prosperidade em toda a área da vida de vocês. São os votos da filha da cantora Neide Santos. Que Deus abençoe e um abraço especialmente para todos, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus.